Oi, oi pessoal! Tudo show com vocês? Sim, com certeza! Eu sou ninguém mais nem menos que o Dinha Show! E hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que tem dentro do meu estágio da Kipling! Se você quiser assistir, se liga aí! Começa o show produção! Esse ano eu vou pro primeiro ano e eu vou usar dois estouros, um da Kipling e outro da Faber-Castell. Um da Faber-Castell eu vou colocar os lápis de cores e um da Kipling os hidro-cores. Então, o da Kipling eu vou mostrar primeiro arrumando. Então, eu vou colocar os grafites primeiro, esse daqui, ó, nesse coelhinho. Depois, esse daqui de ponta grossa. Todo rosa. Aí, depois, esse lápis que é muito lindo, muito fofinho, de coração. Também esse daqui de estrelinha, que é muito, muito, muito fofo. Esse daqui, eu não sei de que é esse daqui, só que ele é lindo, brilhante, né? Também tem esse, que é uma cara, carinha com óculos, uma cara com óculos. E aí, na outra ponta, eu vou colocar esse grafite aqui, de ponta fina. E aí, depois desse lado aqui, eu vou colocar os lápis do Brasil. Esse daqui, que é do Brasil, não sei se é do Brasil, é do Brasil, só que é diferente dos outros. Aqui. Esse daqui, esses dois aqui são de bola, são diferentes desses. Vou colocar aqui, com um pouquinho, um split. Esses marca-textos, um rosa, um laranja, um laranja e um amarelo. Esses três. Vou colocar aqui, tá legal. Então, aqui nessa divisória, eu vou colocar uma tesoura da Marilopone, que vem com uma tampinha muito fofa, da Marilopone. Tá aqui as Marilopones. Aqui dentro. Essa borracha da, da Branca de Neve, muito fofa também. Esse apontador roxo e azul, que a gente abre aqui, aí tem a ponta grossa e a ponta fina. Tem esse outro apontador que é muito fofo, que é de lápis, é um tudo pink, um pink, rosa. É na forma de lápis. Essa outra borracha, aqui ó, ela tem um coraçãozinho aqui. Ela é da Marilopone, da Gatia Marilopone, essa outra borracha simples, branquinha. Aí, esses hidro... Esses hidro cores da Minen, né? Meu Deus! Meu Deus do céu! Da Minen, já aqui dentro, aqui ó, da Minen. E isso é o que tem no meu estojo. Aqui, esse outro. E aqui, ó. Isso é o que tem no meu estojo. Vai ver que a gente tá aqui. Aí eu vou fechar. O nome do macaquinho, gente, é Lisa, olha. O nome do macaquinho é Lisa. Ele é muito fofo, esse encontro. E esse outro estojo, da Fábio Castelo, que já vem arrumar, viu? Eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Nesse estojo, é assim. Tem esse apontador. Esse apontador. Um apontador. Aqui, ó. Também tem essa borracha. Essa régua. Aqui, transparente. Essas duas canetas. Uma vermelha e uma azul. Aí que aqui tá os lápis de cor. Esses são meus dois estojos. Depois eu vou fazer outro vídeo. Mostrando todo o meu material escolar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um super like. Se inscreve e me baixa no meu canal. Um show de beijo pra vocês. E tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto